No Peru, organizações sociais fizeram uma caminhada para protestar contra a candidatura de Keiko Fujimori. Os manifestantes alertaram para o perigo que Keiko repita a administração do pai. Eles lembraram os crimes contra os direitos humanos que condenaram o ex-presidente Alberto Fujimori a 25 anos de prisão. Com a consigna Fujimori Nunca Mais, cerca de 20 mil pessoas protestaram contra os massacres cometidos pelo grupo Colina, um esquadrão na morte criado pelo governo Fujimori.